Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo nesse vídeo Vocês vão ver as operações que eu fiz hoje, né? No mini índice E, no dólar E espero que vocês gostem, beleza? Se inscreva no canal, clica no gostei É um vídeo de tela, tá? Só mostrando a minha tela do computador E tava eu e o Matheus operando Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante A gente passou algumas dicas bacanas E tamo junto galera E até o próximo vídeo na sexta-feira Fui! Galera, já posicionei aqui O meu Stop Loss e Stop Gain Tô aguardando aqui pra ver se o preço chega Na zona lá Às vezes demora um pouquinho Mas a gente aguarda Paciência é uma virtude dentro Do mercado financeiro Aqui tá a minha ordem, tá? Pra quem não entende 50 contratos aqui no índice Aqui tá o meu gain Entrevendido E aqui tá o meu Stop Loss, tá? Então, tô só aguardando, vamos ver É... Quando ela chegar lá pra gente Entrar na operação Entrou muita venda ali O cara que entrou com aquela compra pesada Se fudeu, né? Ó galera, tô aqui ainda esperando O preço e buscar lá Minha operação Tem algumas vendas Posicionadas aqui, ó Tanto no mini Como no futuro Tem uma venda forte Posicionada aqui no índice futuro E aí eu tô aguardando Pra ver se chega lá Aqui é uma zona Eu marquei aqui embaixo também Que é uma zona de lateralização De M15 Então se o preço rompesse Aquela zona ali Possivelmente não Talvez não voltaria mais hoje E aí eu até desistiria Da operação Tá vendo aqui, ó Só que ele segurou bem E... Tá tentando ir buscar agora de novo Vamos ver se ele vai lá Tá chegando, hein? Bora, pô Bora, vai Bora, vai Aí, galera Tá quase indo lá na nossa ordem Porra, ele foi bem perto Deixou pra vir e voltou Mas acho que ainda vai lá, galera Vamos manter a ordem lá Tá bem posicionada Vamos esperar pra ele Ir buscar Eu até desci um pouquinho, na verdade E alinhei aqui com a Com as outras entradas aqui Que estavam posicionadas Tô aguardando E com essa daqui do Do índice cheio Porque ele vai lá buscar Chegou, né? Foi Galera, tocou na nossa ordem aqui Entramos na operação Stop já tá definido Stop gain também Vamos ver como é que vai Se comportar o preço Caso desça um pouco Desça com força Tenha força pra romper Essa lateralização aqui embaixo Que eu mostrei pra vocês A gente até Dá uma esticada no take E abaixa o stop pro 0x0 Vamos ver como é que vai ser Tocou na média do De 60 mil Pô, tu acredita que não Lickdou a minha? Ainda não Agora que Tá bom, pegou mais em cima Não, pegando É, peguei um 5,5 De pontinho Tá forte pra caralho ele também Vai ser liquidada Maluco posicionado Acho que entrou Tu viu? O que? Falando Tinha uma venda forte pra caralho Pra entrar e entrou Subiu mais um pouquinho Pegou a venda Fala galera A operação tá dando 1.400 reais aí de lucro Já puxei o stop pro 0x0 Porque aqui tem mais uma zoninha, né? E entrou uma compra forte aqui agora E pode ser que faça um pullback E continue a subir Ah, tá rompendo, né? Se ela romper, filho Pode ser que ela vá embora também E aí a próxima zona pra gente Esperar que o preço possa segurar É aqui embaixo Essa zona aqui Que na verdade é até a zona do take, né? Mas caso ela pegue muita força A gente vai abaixar mais o take Vai dar uma surfada Por enquanto o stop no 0x0 Caso volte a gente não perde dinheiro Não perde nada nosso Entendeu? Só devolve o lucro E o take lá embaixo Caso ela continue descendo Eu vou ir arrastando Entendeu? Não, e se ela rompe aquela zona ali Ela rompeu essa zona aí agora Ó, tá vendo? Tá pegando força Pra romper Meu take tá lá no 118,685 Lá na ponta daquele paviozão lá Entendi Caralho, me tirou, mano Por quê? Eu não me liguei, viado Eu saí Eu esqueci, porra Calma aí, deixa eu falar aqui Galera Vida de pai é foda Eu abaixei a cabeça Que tava falando com o Matheus aqui Que eu ia entrar na operação E ia tentar surfar Só que minha filha tá passando mal Eu abaixei a cabeça Pra poder pedir um remédio aqui no rap E esqueci, cara De descer a ordem Mas sim, bom Saí com lucro 4,200, entendeu? Só que aí liquidou a minha ordem Eu saí da operação, cara Caralho Mas aí, bacana É o que eu falei com vocês Nessa zona aqui Que o preço podia dar uma segurada E ele fez exatamente o que eu falei Tocou e segurou Entendeu? O que já era esperado Mas pode ser que ele ainda rompa isso aqui E a E a O final do movimento Seja aqui embaixo, velho Talvez até nesse pavio aqui Ou pelo menos aqui, ó E aí ia dar mais uns Pô, se aqui deu 4,200 Ia dar mais uns Uns 8k aí a operação Mas tá beleza Tô fora, mas tô com lucro E isso que importa Galera Tarde insana No mini índice No mini dólar Acabei pegando mais uma compra Aqui no índice No dólar, perdão E tô vendido no índice Eu saí na operação lá Mostrei pra vocês E tô vendido aqui no índice Aqui em cima Ainda não pegou a minha ordem Então vamos ver como é que vai acontecer Caso as duas operações Peguem força contrária As minhas entradas Eu ainda vou ficar aqui positivo Pouco positivo Porque o stop aqui no índice É 1.500 E o stop no dólar Tá 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 2.000 e pouco Se eu não me engano Tá Aqui Tá 2.000 e pouco Se eu não me engano Só que o take no dólar É 6.000 reais E aqui no índice É 4.000 e pouco 4.000 Então vamos ver, entendeu Caso uma das duas De Uma de loss E a outra de take Eu saio Muito positivo ainda E se as duas de take Eu vou sair positivo Mas vou sair pouco Mas Tô acreditando Nas duas operações Galera Vamos ver Tá Galera O índice acabou pegando força Pra queda de novo E eu vou tirar minha ordem Aqui do índice Tá Talvez Acredito que talvez Não vá mais buscar Ou talvez se for Já não seja mais tão interessante Eu permanecer na ordem Com a venda Vou sair daqui E vou deixar só a do dólar O dólar tá Indo a favor aí Dando Já 5 pontos Já dá até pra puxar o stop Pro 0x0 aqui no dólar Pronto A gente já não corre mais risco No dólar E Nosso take tá lá nos 6k Vamos ver se ele Se ele vai buscar Eu vi aí A venda aí Filha da puta, né Mas tipo assim O que eu pensei aqui Além de raciocínio Essa vela de M5 aí Ela tem que subir, tá ligado Nem que seja pra pegar A ordem dele Entendeu Pra pegar aquelas ordens ali E aí vamos ver, mano Porque tipo assim Se ela subir E voltar Pegar aquelas ordens ali E voltar Eu sei que os caras entraram Conseguiram vencer A força da alta Entendeu Agora Se ela subir ali E romper os caras Estopar os caras Estão fodidos, filho Porque quando eles Estoparem Vai jogar o preço ainda mais pra cima Exatamente Aí vai subir direto É isso que eu tô pensando Entendeu De ficar Se voltar tá bom Eu acho que talvez não volte tudo Porque essa vela Esse primeiro movimento aqui Voltou tudo Entendeu Ai, voltou Tá bom Caralho Na hora que eu tava falando Que talvez não voltasse Voltou Caralho Tu viu aí Tu viu a vela, viado Saudecendo Caralho O bagulho é muito alto Olha lá o índice Filha da puta